A seleção da China, Brasil vai chegando, quem sabe agora o ponto de empate, consegue virar a China, 16º ponto chinês, 16 a 14, segundo tempo técnico do segundo set. Redação Sport TV de hoje, começando às 9 horas da manhã, no horário de Brasília, tudo sobre o Mundial de Vôlei Feminino e o jogo entre Brasil e China, apresentação de Marcelo Barreto.